Pronto, Pedrão, ó. Vamos lá, Pedrinho. É agora, viu? Pelo forte. Ih, que Pedro corajoso, Tia Nied. De onde é que ele está? Olha aqui, olha aqui, ó. Pedro, o papai aqui, ó. E aí, Pedrinho, já foi. Pedrinho, já foi. E aí, acabou, Pedro. O Pedro nem chora, porque ele é forte. Calma, Pedrinho. Que Pedro mais corajoso. Veste não, Pedro. Pronto, 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 pronto. Pronto, Pedrinho, ele é forte. Acabou, Pedro, acabou, Pedro, acabou. Pronto. Aí, Pedrinho, para aí, Pedrinho, para aí, Pedrinho.